Mano, o que você acha da lei que está sendo criada pra acabar com a lei Ferrari, fim dos ágios? Fim da lei Ferrari, fim dos ladrões, de concessionários no Brasil? Mas será que essa lei vai pra frente, meu amigo? Eu vou te falar uma parada. Tio Montanha me mandou, se eu não me engano foi o Moto Online que fez, né? Moto... Gente, isso daqui, eu dei uma lida muito boa, né? Nova lei do mercado de motos, né? Então, cara, isso aqui pode ser muito bom, né? Porque eles estão vendo aqui, eles estão discutindo uma mudança na legislação Que regulamenta a relação entre fabricantes de veículo, consumidor final, pessoa física e seus mediadores Ou seja, as concessionárias Isso aqui é muito, muito interessante pra nós Pra nós Porque isso mostra que poderá ser o fim... poderá, beleza? Não tô falando que vai ser de imediato Mas poderá ser o fim do ágio, meus amigos, no futuro, tá? E essa aqui, pode ser que mais uma mudança pode surgir em breve Sugerindo, né? Surgindo inicialmente no segmento de quatro rosas Ou seja, por que que eles estão indo pro mercado de motos, meus amigos? Deixa eu explicar uma parada aqui pra vocês, tá? O ano passado, se eu não me engano, tá? O automobilismo brasileiro movimentou um pouco mais de 11 milhões e meio de unidades vendidas O ano passado, se eu não me engano, confira aí, depois que vocês me falam Só que desses 11 milhões e meio, um pouco mais de 11 milhões e meio Um pouco mais de 1 milhão e meio foi de carro zero Gente, olha o tamanho do automobilismo comparado ao motociclismo É uma disparidade gigantesca, né? A gente pega um mercado que movimenta mais de 11 milhões de unidades por ano Dentro do carro zero e carro usado E pega o motociclismo, né? Que não chega nem perto disso Vocês podem ter certeza Mas, qual que é a finalidade deles estarem mexendo nisso agora? Não é porque É lógico que tem mérito nosso nessa parada também Os criadores de conteúdo que brigam, que lutam Que conscientizam a galera Que fazem a galera pensar duas vezes antes de comprar Porque isso aqui é reflexo da movimentação do consumidor Eles sabem que tá caindo as vendas Eles sabem que o mercado de carros usados estão aumentando Gente, presta atenção Quando o mercado de carros ou motos zero Começa a entrar um pouco em decadência É porque os preços estão muito altos Não tem crédito Não tem... O financiamento tá inacessível pra muita gente Não tem... Gente, não tem crédito E que tem crédito no cartão de crédito, por exemplo Com limite lá em cima Eles estão perdendo o limite Tem inúmeros inscritos que vieram falar comigo Falando que tinha não sei quantos de limite no cartão E perdeu da noite pro dia Sendo que não tá com o nome sujo Não tá com nada Então, assim Não tem dinheiro circulando E eles estão vendo isso Não vai pensando que deputado vai fazer isso Porque eles são os bons mocinhos São os bons moços, né? Alguém vai ganhar por trás disso daqui Nunca é o consumidor em primeiro estágio Isso aqui sempre estoura, né, gente? Em último recurso Pra ele estar mexendo isso daqui É porque eles estão vendo que tá dando zerda Você entendeu? Por isso que eles estão querendo mexer, né? E aí, o que acontece? Olha só isso aqui Atendendo as alegações O Supremo Tribunal Gente, segundo o STF Está analisando a lei Renato Ferrari Número 6729 De 28 de novembro de 1979 Gente, essa lei Na época Poderia até ser que fazia sentido Gente, essa lei aqui tem um pouco mais de 40 anos Quanta coisa mudou de 40 anos pra cá Pelo amor de Deus A gente acabou de passar uma Uma pandemia que arrasou o globo Arrasou a economia Arrasou tudo E até hoje Vários setores Vários setores Não se Não se recuperaram Então essa lei não faz mais sentido aqui no Brasil Por causa que Poder aquisitivo do brasileiro Está cada vez mais escasso Está cada vez mais pífio Então essa lei Então essa lei faz sentido Os caras olharem pra essa lei agora E antes de eu dar continuidade aqui Eu quero dar um desabafo aqui agora Eu quero fazer um desabafo Dá um desabafo lá a ele Fazer um desabafo aqui agora É um desabafo, velho É um desabafo, tá? Antes a gente continuar Vocês viram que inúmeros criadores de conteúdo O primeiro em primeiríssima mão Foi o Tio Montanha Um mestre, né? Mas o que eu vou falar agora Isso aqui Se tem alguém Se um dia tiver méritos Pra dar Sobre essa conquista É lógico que tem vários interesses por trás Mas vocês vão entender o que eu quero dizer Tem um canal Que se dizia Isento Tem um canal Que falava que a proposta de trabalho dele Não era essa De criticar preço Ele falou que A proposta de trabalho dele Não era falar mal de marca nenhuma Aí o belezão Vê que a Lei Ferrari estourou O que ele fala no vídeo? Ah, tudo que a Lei Ferrari Não sei o que Tudo que a gente vem falando Vem falando o que, meu querido? Você nunca falou nada Você nunca se posicionou em nada Cria vergonha na sua cara Se tem alguém que tem que levar mérito Somos nós, os canais pequenos Você não Pelo amor de Deus, rapaz Cria vergonha na sua cara Você nunca foi de opinar em nada Você nunca falou nada Você nunca teve coragem De ir contra A precificação de Honda A precificação de Yamaha Você nunca teve a cara de pau De mentir Fica vermelho Pelo amor de Deus Aí hoje você vê Estourando a Lei Ferrari no STF E quer sair por cima Como você fez alguma coisa Agregando valor sobre isso Vai capinão, lógica Pra não falar outra coisa Você tinha que ter vergonha na cara Você tinha que ter vergonha na cara Porque você mesmo Nunca opinou em nada Nunca opinou em nada E o cara se dá Se dá a liberdade de falar Se dá a liberdade de falar Que tudo que ele vem falando É verdade Fala que ele sozinho Não faz nada Mas a população Cara, pelo amor de Deus Sozinho Tem quase 200 mil pessoas Atrás do cara Lá ele E o cara fala aqui sozinho Pelo amor de Deus, velho Que foda de escrúpulos Que foda de vergonha na cara O cara falar um negócio desse Eu não esperava uma atitude dessa, velho Sério mesmo Só uma atitude moleque É atitude de moleque Você pensa que engana quem, velho Porra, não é verdade? Fala pra mim Se eu tô falando demais Desde quando Nós batemos nos preços Desde quando Nós vem falando Desde quando A gente vem falando De preço aqui Que o preço tá isso O preço tá abusivo O preço tá Cara Por que que ele não fala? Por que que esse mesmo canal Viu? Você ficou bravinho comigo? Fala um vídeo me respondendo É por que que esse mesmo canal Não fala das patifarias Que as lojas que ele é patrocinado Faz com os inscritos dele Por que que ele não fala? Não é a proposta do canal dele Aí quando acontece uma coisa assim Ele quer dar a entender Que ele tem mérito Você não tem mérito de nada O mérito é nosso Criador de canais Pequenos Que somos contra A roda Somos contra o movimento Precificação No qual você faz parte Você não tem mérito nenhum Viu? Sou pilantra Ah, vai deitar pra lá, velho Segundo a Procuradoria Geral da República A parte da lei Que rege As relações comerciais Entre montadoras E rede de distribuição Seria incôndito Gente Desde quando a gente fala isso Fala pra mim, gente Desde quando a gente bate na tecla Fala que isso não existe Isso não existe Aí a gente fica a mercê A gente fica refém De uma concessionária Que paga Assim Que na cabeça dela Uma Saara Vale 38 mil Cadê os rondeiros agora Falando que tem dinheiro Eu compro Que eu não tenho cobertilho Ah Aí, beleza Vamos ver mais aqui, né E aqui começa O que a gente sempre pediu Dentre as partes questionadas Entre vários outros temas Estão a proibição de venda de veículos Diretamente por parte das fabricantes Que é um absurdo, né A Procuradoria Geral da República Propôs a arguição Por descumprimento de preceito Fundamental A ADPF Tá Contra o dispositivo da lei Ferrari Cara, graças a Deus Até que enfim, velho Sobre o número 1 Né Sobre o número 1106 A ADPF Destaca que dispositivos Equivocados da lei Ferrari Permitem não só O abuso de poder Rapaz, eu preciso tacar Alguma coisa na parede aqui, velho Olha isso Vocês tem noção Que nós estávamos certos Desde o início Cadê o belezão agora? Eu não A proposta do meu trabalho Não é essa Hã? A proposta do meu trabalho Não é essa Pãozinho pra cima Quem ajudou a derrubar a lei Ferrari Mano O problema Que ninguém Velho Isso aqui É interesse dos caras Mas se for pra alguém Levar mérito disso aí Você acha que mesmo Que é um belezão Que nunca opinou em nada? Se tem alguém Que tem que levar mérito Isso aqui É os canais pequenos Que batem contra esse preço E o Chico De resto Não é ninguém Porque o Chico também Bate no preço Porra Nós canais pequenos Também temos o nosso mérito Aí o belezão Ah, vai Capinar o lote, cara Então aqui Eles já estão vendo Que é um abuso de poder É um abuso de poder, velho Poder econômico Gente, onde você viu? A Honda Soltar uma moto De 28,600 reais No site Chega na loja A moto salta Pra 38 mil Batendo 40 mil reais E se financiar 100% Bate 82 mil Isso aqui é um abuso Fora da curva É um abuso de poder econômico Como também A colusão Auto falso promovido Ato falso promovido Isso aqui É uma estratégia horizontal Entre montadores Ou entre concessionárias O que a gente vê Entre Honda e os concessionários? Né? O que a gente vê Com a Honda E os concessionários? Se você sai de uma cidade Você não consegue comprar em outra Por quê? Tem alguma lei Que impede isso? Não, não tem Só que é um acordo interno Entre elas Isso um vendedor me falou Que é um acordo interno Entre elas Que uma não pode invadir O espaço da outra Então você Cidadão Comum Não pode se dar o luxo De escolher Aonde você quer comprar A sua moto Você tem que comprar a moto Na onde Você mora Mesmo que o preço É abusivo Ou seja Eles te fazem refém Até que enfim Acordaram Pra essa Zerda de lei Que por algum motivo Lá atrás Fazia sentido Eu não discordo Que deveria fazer sentido Deveria fazer sentido Sim Mas hoje não faz mais Não faz mais Tá E aqui tem mais Até o momento A Anfavia Associação Nacional Dos Fabricantes De Veículos Automotores E a Fenabrave Federação Nacional Distribuição de Veículos Automotores Estão estudando o tema Das possíveis mudanças Da lei Ferrari A Abra Ciclo Associação Brasileira De Fabricantes De Motocicletas Motonetes Bicicletas E similares Ainda não se pronunciou Publicamente Sobre o tema Aí Tem muita gente Que vai falar Pô Aí vai acabar Né Vai acabar Com Com os lojistas Os lojistas Não vão conseguir mais Calma Se a lei mudar A venda direta De veículos Para pessoas físicas Poderá ser realizada Por fabricantes Dane-se Se vai valer pra uma Tem que valer pra outras Mais uma vez Se eles estão fazendo isso É porque alguém Vai ser beneficiado Não acredito que Eles estão fazendo isso Pensando exclusivamente Em nossa população Alguém vai ganhar Com isso daqui Porque política Aqui no Brasil Você sabe como é Que é né Uma pista de mão dupla Eu te dou um negócio aqui Mas eu ganho dois Na volta Então é isso Tá Se a tarefa De levar o produto De quem produz Aquele Que compra Qual seria o futuro Das concessionárias Eles deixarem de existir E aqui lhe dá uma explicação Então Caso a discussão Leve a venda direta De marcas para consumidores As concessionárias Devem seguir Como representantes Das fabricantes Além de responsáveis Pela entrega de produtos Sendo encarregados De todo suporte Ao cliente Em negociações De pós-venda Assim Devem seguir Plenamente ativas Mas com um novo Modelo de negócio Ou seja Acabou a mamata Se isso aqui Passar para frente Acabou a mamata Acabou o ágio Acabou a precificação E isso aqui Escute o que eu estou falando Isso aqui Vai respingar Na tabela FIP Porque vocês acham Que isso aqui Vai valer só para moto Zero Para carro zero Não Acontece em vários lugares Se você chega Numa loja Vai comprar um carro Por exemplo O carro vale 25 mil de FIP Geralmente Os caras pedem 28 29 mil Ou até 30 mil reais E quando você vai Dar o seu de entrada Eles diminuem O seu carro no máximo E aumentam deles 3 mil a mais de FIP Eu já vi isso acontecendo Gente Eu já vi Sacou? A Yamaha vende no site Todas deveriam vender no site E o que eu acho disso? Eu acho É pouco Tá? Então ó Hoje é comum ver as lojas Se aproveitando Da grande procura E falta de demanda Em alguns itens Para inflacionar Consideravelmente Seus preços Óbvio né? Que no Brasil Eles são mestres Em fazer isso Assim o consumidor Acaba pagando até 30% mais Que o preço sugerido 30% Você tá sendo Bem bonzinho Porra Você tá sendo Bem bonzinho Meu amigo Mas enfim Sobre determinados modelos Então O que isso mostra pra gente? Isso mostra pra gente Que se aqui realmente For aprovado For pra frente Tiver uma negociação E realmente Sair do papel Todo esse diálogo Que eles estão tentando fazer Nós iremos Sair das garras do ágil Graças a Deus E Tem muita gente falando Pô Mas aí Gente Pelo Pelo valor do PPN Já tá O cálculo Do lucro Da concessionária Gente Eles tão apostando Isso aqui Pra vender Pra ganhar na quantidade Entendeu? Estão apostando Isso aqui Pra ganhar na quantidade Porque Pelo amor de Deus Eles querem ganhar na quantidade Imagina só A Saara Tá vendendo legal? Tá vendendo legal Obviamente Certo? Tá vendendo legal Agora vocês Parem e pensam Quando um cara Vai ter uma loja Honda E quer comprar uma Saara Ele vai pegar uma Saara Muitas das vezes Desinflacionada Certo? O que acontece? Se ele fizer o financiamento Pelo banco Honda A Honda ganha Duas vezes Até três Vou explicar Quando ele compra Na loja A Honda Repassa pra loja A moto Ou seja A loja Ela tem uma quantia X De moto Pra vender Então ou seja Ali a Honda Já ganhou Se a loja Fizer o financiamento Através do banco Honda Pra esse mesmo cliente O cliente vai Acabar devendo Pra Honda A mesma moto Que a Honda Acabou de vender Pra loja Vocês tão entendendo? Ou seja Hoje O modelo de negócios Que tá implementado No Brasil É esse O banco Honda Então Vamos captar de novo Tá? Vamos captar de novo A Honda Passa pra loja Ela já recebe O dela ali Certo? Quando a loja Vende através De um financiamento Através do banco Honda O cliente Vai dever pra Honda De novo Ou seja A Honda Já recebeu da loja E vai receber Do cliente O valor Da mesma moto De novo Com os juros Vocês entenderam? Então Acaba Que a Honda Ela recebe Duas motos Um valor de uma Se o financiamento For feito Pelo banco Honda Vocês tão entendendo? Essa lei Ferrari Essa lei Ferrari Pode acabar Com esse intermédio De loja Na hora da venda E ainda por ser Uma loja Vai ser obrigada A te dar um pós-venda Meu amigo Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso E você poderá denunciar E até processar Uma loja dessa Se tiver Com o preço fora Do site Sabe o que você pode fazer? Você chega na loja Se isso aqui for pra frente Obviamente Você chega na loja Lá tem uma Saara Que no site Tá 28,600 Por exemplo E lá tá 32 A pessoa não quer Não, é 32,32 O que você faz? Compra no site E manda entregar Nessa mesma loja Só de raiva Paga o frete Com gosto E agora Com essa lei também Eu acho que Bom Acredito Espero eu Que eles façam isso Que mesmo eles Fazendo uma coisa dessa Vai ter que ser emitido nota Do frete Por exemplo Então eu acredito Que todo o trâmite Porque aí Dependendo da localidade Você vai ter que pagar O frete equivalente Então vamos ver Como é que vai ficar o frete Porque tem muita coisa A ser discutida No mínimo Tem que ser igual A Yamaha Com o frete Já no site Mas vamos ver Tchau